Por um momento, parecia que a cortina, essa cortina abafada e definitiva, a cortina de cuja existência seria melhor esquecer, iria se fechar, a cortina que cai entre a respiração e o fôlego, entre a existência e a presença, essa mesma que diz que é o sim que o humano termina, não com estrondo, mas com lamento. Por um momento que parecia interminável, a cortina iria se fechar, porque o difícil não é passar 20 dias, o difícil é passar 20 minutos, quando o tempo perdeu sua costura, quando os instantes se descozeram, não havia mais tempo, porque não haviam mais ossos entre os momentos, porque alguém teve a péssima ideia de negligenciar o cuidado a tal ponto que os ossos do tempo se quebraram, descalcificaram. Seria necessário a superação demente, porém permitida por alguma razão, que deve ser da parte do resto de divino que foi deixado na chave do Emmanuel quando ela ainda cheirava em chove e estava em chão. Seria necessário esse delírio de saltos e vazios que preenchem as alamedas de presidentes e depósitos, o delírio que a humanidade tem em produzir quando soa o alarme de incêndio por todas as ruas. Seria necessário, enfim, se deixar encurrar pelo vento sem tempo que vem por trás do corpo de quem ainda tem corpo. Há um vento que traz as frases que não aceitarão serem esquecidas, pois brotarão no sol feio de nossas filhas com a força milagrosa da memória soberana do que ainda não precisa sequer ser vivenciado por existir. Ai daqueles que nada querem saber da soberania do que brota no sol feio de nossas filhas. Esses, meus amigos, esses não verão os milagres que afinal nunca foram o mesmo para os que só conhecem o sol do meio-dia. Pois essas frases ainda soarão quando a queda deixar de cair e o corpo sentir essa estreia ascensão do que teme em não morrer mesmo quando se está em queda e que aprende a voar na queda, batendo os dentes uns nos outros em ritmo de cinco, porque até do bater de dentes se faz música. Que se toque então mais uma vez as músicas que nascem do bater em queda de nossos dentes, porque na de hoje, na de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas vivem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. Ô pai, qual é o nome daquela música, tipo, clássica que é? A terçaí, tipo, clássica que é? A terçaí, tipo, clássica que é? E aí